Eu vou no meio do geral, vindo preconceito, impresso em cartazes E a vitória da justiça, violência nacional Quando vamos começar a ver o que, o que, o que? Os homens do poder, o que? Será que um dia vamos assumir que sem Deus tá mal? Depende de mim e de você, depende de nós Nós como filhos Temos muito que aprender Temos onde aprender Nós queremos Ver 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 Nós temos que aprender o que Deus quer Ver 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 acontecer uma mudança em nós Ver 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 Vem, vem, resistem a buscar o rei do que Deus quer Vem, vem, ver acontecer o amor do Senhor Vem, 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 vem Vem, 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 Levam a errar Tuas mãos me fazem vacilar É melhor perder isso que eu fico da minha Princípio divino e não obrigação Precisa pulsar o coração Amor, fé, intimidade Amor, os frutos da verdade O Espírito clama a tua santidade O sacrifício da cruz dará Toda força pra viver O que é? Eu pedi esse adeus Adeus Obedi esse adeus Adeus Obedi esse adeus Adeus Entendeu que o sentimento de Cristo É maior que as notícias deste mundo O mundo é transitório Mas a verdade é eterna O Espírito clama a tua santidade O sacrifício da cruz dará Toda força pra viver Eu pedi esse adeus Adeus Eu pedi esse adeus Adeus Eu pedi esse adeus Adeus Eu pedi esse 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 adeus Onde eu pedi esse adeus Eu pedi esse adeus Adeus Eu pedi esse adeus Adeus Em obediência, adeus Adeus Em obediência, adeus Em obediência, adeus Em obediência, adeus Em obediência, adeus Abre os meus olhos, já é de manhã A noite é menor cada dia Os dias às vezes parecem iguais A guerra é minha rotina Peço forças Pra continuar Peço forças Pra poder lutar Luto pra sobreviver Com os olhos voltados pros céus Esquios me fazem sofrer Resisto Resisto na luta com a graça de quem já cresceu Fecho Fecho os meus olhos A noite já cai Começo a tratar minhas feridas Olho pros céus Olho pros céus Com os joelhos no chão Abre os braços pra graça divina Peço forças Peço forças Peço forças Peço forças Peço forças Peço forças Mesmo a pena Mesmo caminhando em dor Estou mais que vencedor Quem é mais que vencedor aí? Luto pra sobreviver Com os olhos voltados pro céu Os rios me fazem sofrer Desisto da luta com a graça Tudo pra sobreviver Com os olhos voltados pro céu Os rios me fazem sofrer Desisto da luta com a graça De quem me apreceu Essa eu quero ver o povo de Deus cantando É pra ele Cantei os povos ao Senhor Vai lá povo De novo Cantei os povos ao Senhor 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 O único eu sou Cantei os povos ao Senhor Cantei os povos ao Senhor Digo a Deus Minhas palavras não poderiam expressar O Seu poder O Seu imutável amor Falar de quem for que é E sempre ser a Deus Cantem os povos ao Senhor